Bom, gente, muito boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo bem bacana. Amanhã, dia 10 de maio, dia das mães, eu completo oito anos do meu primeiro voo. Meu primeiro voo de instrução como piloto, né? É óbvio que eu voava antes como comissário. Meu primeiro voo de instrução como comissário foi em outubro de 2005. Mas meu primeiro voo de instrução como piloto foi em 10 de maio de 2012, oito anos atrás. Então hoje a gente vai refazer mais ou menos parecido como foi aquele voo, tá bom? Então a gente está aqui com o César 152, que foi justamente o avião que eu voei naquele dia, nesse modelo, né? E estamos aqui também no mesmo lugar de onde eu saí naquele dia, que é o pátio geral aqui nesse canto do aeroporto municipal de D-Land, na Flórida. Esse cenário do X-Plane é muito bem feitinho, é bastante parecido realmente com a realidade. Então, até o comissário, até a bomba de comissário fica no mesmo lugar do que a real. Então, eu vou dar partida no avião aqui, a gente vai fazer alguns procedimentos, e vai conversando sobre aquele dia que, claro, não sai da memória da gente nunca, né? As condições estão mais ou menos parecidas com o que era no dia. Vento calmo, o vento naquele dia era um pouquinho mais de norte, a gente usou pista 30, mas aqui está com vento calmo, mas a temperatura também estava mais quente do dia, estava tipo uns 27 graus, estava 23 hoje. E eu estou usando as condições meteorológicas no momento em D-Land, e é mais ou menos o mesmo horário que eu fui voar, fui voar é uma hora da tarde. E aí, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente faz, né? Quando chega no avião e tal. Então, chegamos no avião, a primeira coisa que a gente vai fazer é você checar os documentos do avião sempre, né? Ver se está tudo lá, o que tinha que estar. E aí, o que eu vou fazer? Na verdade, eu tiraria essa chave daqui. Deixa eu ver se dá para... Acho que dá para tirar essa chave aqui. Tem um jeito de tirar, não lembro agora qual que é. Eu não sei nem o jeito de ligar, quanto bem a gente tirar, né? Não, não é assim. Ah, isso aí, pronto. Tirei. Depois eu ponho a chave de volta. E claro, tem o Yoke estaria aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro liga a Master. Não precisa nem ligar, Viônica. Só a Master aqui. E a gente põe o Flap. Não, tem que ligar a Master aqui também. Eu não lembro agora o aviônico ali que é. Tem um botão que você desliga o aviônico aqui, mas eu não estou lembrando onde é. De qualquer forma, você ligou a Master para você poder fazer duas coisas. Você vai checar as luzes do avião. Então, você põe aqui a Stroke, põe a nave. E aí, você vai lá para fora do avião fazer a externa, né? Então, aqui eu vou fazer rapidinho uma volta que a gente vai dar no avião aqui. Eu chego aqui, subo aqui, olho o combustível aqui. Está vendo essas tampas aqui? São as tampas do tanque. São os dois tanques, né? Checo se está cheio o tanque, quanto que tem. Enfim, geralmente checa se está cheio. Aí, vem aqui, olho como é que estão as condições do motor. Eu dreno o combustível. Olho como é que está a condição do aileron, do flap. Tem uns parafusos específicos que a gente olha. Aqui eu abro, olho a condição do óleo. Olho a condição do óleo, ótimo, né? Vejo se tem a quantidade de óleo que tem que ter. Vou olhar lá no livro quanto que está gastando. Vamos ver se está gastando normal. Por isso que a gente diz que é tão confiável. Porque além do motor ser construído de uma maneira bem mais confiável do que um motor de carro, por exemplo, você ainda tem a questão de que a gente está sempre monitorando muito de perto a maneira como o motor está se performando. Aí, viemos aqui. Fazemos praticamente a mesma coisa desse lado. Chegamos aqui atrás também. E aí voltamos para dentro do avião. Desligamos. Na verdade, geralmente você dá uma olhada na luz. Aí você já desliga a master. E aí você vai checar o resto. Para você não perder muito tempo. Porque isso está comendo bateria, né? Você está gastando a bateria que você tem. E não tem nada botando energia de volta lá. Então você pode acabar ficando sem bateria. Né? Então vamos dizer que eu fui lá, olhei. Chegamos aí à conclusão de que eu estou aqui na praia externa. Então a gente vem para dentro do avião. Coloca o cinto. Senta bonitinho aqui. Ajusta o assento. Inclusive ele vai aqui. Aí pegamos o weather. Para isso a gente vai ligar os aviônicos. E vai botar o rádio aqui. Ótimo. Então agora eu já peguei aqui o meu weather. Eu anotei ali o que o AOS passou. AOS é o Automatic Weather Observation System. É uma máquina que faz essa leitura. E aí não é uma pessoa que faz uma análise do weather. E aí vi que está tudo legal. Eu vou pegar e vou ajustar. No caso ali ele falou em Inches of Mercury. Aqui a gente tem só a mostrando em Ectopascal. Mas por acaso eu sei que o campo de Lens está a 79 pés. Então eu ponho aqui o meu altímetro em 79 pés. E aí eu já vou ter o ajuste correto. Feito isso. A gente se prepara então para ligar o avião. Podemos ligar a Master. Botar a nossa chave. Aí o que eu vou fazer. Se eu ver o primeiro voo do dia. Eu venho aqui no Prime. Dou um dos dois. Prime tá bom. E aí eu vou botar um pouquinho de motor para dentro. Aqui, quarter inch a gente fala. Botar a mistura. Olhar em volta. Certificar de que não tem ninguém em volta. A nossa beacon já está acesa lá fora. Se você olhar de fora você vai ver a beacon acesa. Aqui ó. Atrás. E até a strobe eu deixei ligada também. E aí vi que não tem ninguém perto do avião. Grito de qualquer forma. Clear prop. Não tem ninguém lá perto. E aí a gente dá o start no avião. A gente gira a chave. E o avião pega. Pegou? Ótimo. Eu vou pegar e vou reduzir minha potência para mil RPM. E vou tirar um pouquinho de mistura para prevenir de sujar os meus Sparkplugs. Porque afinal de contas essa gasolina tem chumbo. O chumbo vai acumulando em cima das velas. Deixa eu lembrar aqui como é que é o X-Plane. Faz um tempinho que eu não mexo nele. Pois bem. Feito isso. A gente passa para a frequência de... No caso de Jiland, a gente tem uma frequência comum de tráfego. É a CTEF. E a gente vai ver agora na carta qual que é essa CTEF. Então, vou mostrar para vocês aqui a carta de Jiland. Esse é o aeroporto de Jiland. A gente vai decolar aqui da pista 30, que é essa aqui. Sair, voar de até uns 500, 700 pés. E aí a gente sai à direita. Aqui para cima do... Esse é o Lake Dias. E esse é o Lake Distan, como diz o nome. E vocês podem ver aqui, ó. Caution. High volume of flight training surface to 4,000 MSL. Por que isso? Porque aqui é o que a gente chama de North Prats Area. É um lugar onde a gente realmente vai para fazer treinamento. Então, todo mundo que estiver fazendo cross-counter, passando por aqui, sabe que nessa área a gente tem uma quantidade de tráfego, né? Um treinamento muito grande. Vocês podem ver que a área é separada aqui, a A293. E ela é usada não só pelas escolas de Jiland, mas pelas escolas de Ormond, de Daytona, até de Newsmirna. Então, assim, é bem comum que os alunos vão para lá e fiquem fazendo os seus manobras, tá bom? Então é isso. Vamos lá para a pista 30. Já para vocês localizarem, a pista 30 é essa que passa aqui, ó. 12,30, 12 decolou de lá, 30 decolou de cá e a 5,23 é a principal. Com essa condição de vento, geralmente seria a pista 05, tá? Mas naquele dia tinha um vento um pouco mais de norte e a gente decolou da 30. É isso que eu vou fazer para fazer o nosso voo o mais próximo possível daquele primeiro voo que eu fiz. É uma experiência bem marcante para qualquer piloto, né? E testar o freio aqui. Beleza? Testou, o freio está funcionando. É uma experiência bem marcante para qualquer piloto, essa do primeiro voo. E é engraçado porque no primeiro voo o avião não faz nada do que você quer, né? É bem frustrante, por exemplo, agora aqui eu estou mantendo a centerline, a yellow line, tranquilamente. No primeiro dia não foi assim. Eu queria fazer uma curva, nossa, eu errava completamente, sabe? Se bobeia até aqui hoje eu vou errar, só para ficar parecido. Passei um pouquinho, aí volto para lá e tal. E aí a gente foi taxiando lá para a pista 30. Deixa eu acertar mais alguma coisa que está faltando acertar aqui. A luz, né? Luz de táxi. Tá, a luz de táxi. Então, põe a LED também, pronto. Isso aqui a gente mexeria mais enquanto voa, mas eu não quero distrair com isso, tá? E agora a gente vai aqui para a direita, pegar a taxiway aqui na direita para a gente ir para a pista 30. Esse modelo, eu acho que é da Aerosoft, eu não sei. Ele é meio gruto, né? Faz uns barulhos engraçados. E aí a gente tem que parar o avião de frente para o vento, para a gente poder fazer o run-up. Como o vento hoje está calmo, não vai fazer muita diferença para que lado a gente vai parar o avião. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o avião lá, mais ou menos como a gente pararia, né? Para, no ponto de espera. E aí, de lá, a gente faz o run-up e depois decola. Eu também não botei aqui a frequência, a tal da CTF que eu comentei, mas não tem problema, não tem tráfego nenhum. E de qualquer forma, eu posso mostrar para vocês mais ou menos que tipo de report a gente faria num voo como esse, tá? Então, aqui está a linha para eu entrar na, meu holding line, né? Para eu entrar na cabeceira da pista 30. Eu vou parar o meu avião aqui e a gente vai fazer, então, o nosso check. Agora eu acho que eu pujei o parking brake, beleza? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente vai checar são os movimentos dos nossos controles. Então, para um lado, para o outro, para frente, para trás. E o meu pedal a gente já praticamente já testou quando estava lá texando, mas a gente olha de novo lá para trás. Então, geralmente isso num avião pequeno como o Cessninha, a gente faz olhando para as superfícies, né? Então, você... Olha, eu esqueci de levantar meu flap, que o Gui falou, ainda bem que a gente agora viu. A gente vira lá, viu o que virou, então, assim, para baixo. Num avião maior, obviamente, você não tem como ver isso, né? Eu não lembro, eu acredito que a gente decolou sem flap nenhum aquele dia. O Cessninha, geralmente, você decola sem flap mesmo. E hoje, com 23 graus, estou sozinho no avião, vai ficar mais fácil ainda. A gente vai ter uma performance relativamente decente. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou testar, vou ter que tirar aqui o Yoke para a gente poder fazer. Tomara que desse aqui, fica dando uns cranks na hora que eu não quero, mas tudo bem. Eu vou testar o meu motor, né? Então, o que eu faço? Então, o meu mostruração de RPM do motor é aqui, ó, no Cessninha 5.2, né? O Cessninha 5.2 é por aqui, mas o Cessninha 5.2 é aqui. Eu vou pegar, vou botar a mistura toda rica e vou levar a potência para 1.700 RPM. 1.500, 1.600, 1.700, lá está. Agora eu vou testar aqui, ó, na chave, o meu Left Magneto. Caiu, só pode cair 150 RPM. Caiu ele um pouquinho mais, caiu 100, mais ou menos, tá bom? Volto para both, 1.700. Agora eu vou testar o Right Magneto. Também caiu 100, perfeito. Volto para both. E agora eu vou testar o meu Carb Hit. Eu abro o Carb Hit, também vai cair um pouquinho para cair mesmo. Eu vou lá e tiro a potência completamente e vejo se o motor não morre com o Carb Hit sem potência nenhuma. Não morreu. Beleza, fecho aqui. E aí eu faço um último teste só para ver se ele está disponível full power. Está tudo verde. Aqui, verde, óleo, temperature, oil, pressure. E a gente também vai checar aqui o nosso suction, também que está no verde, que é isso que traz o ar para manter a preceção aqui dos instrumentos Atitude e de Hering. Esse aqui é elétrico, tá? Teleconeiro é elétrico. Pronto, feito esses testes. Nosso avião passou em todos eles. Agora sim a gente pode ir voar. Então, eu estou aqui no ponto de espera da pista 3-0, não tem ninguém vindo. Então, eu reporto que vou entrar na pista 3-0 para alinhar e decolar. Então, eu falo assim, como é que é o nome do nosso Cessna? 5310 Hotel. Ok. Cessna 5310 Hotel, holding point at running 3-0, will departure to the north. De land traffic. Beleza, ninguém falou nada. Se alguém estivesse na final, falaria. A gente continua olhando, obviamente vai se não vem ninguém. E aí, vamos alinhar na pista 3-0 e decolar. Lembrando, a gente vai sair para a direita, mais ou menos, uma prova 330, por ali, na direção do Lake Diaz. Esse avião tem um pouco de potência, mais potência do que o avião real. Então, vamos lá, todo mundo pronto. E foi bem assim. Eu que decolei. Meu instrutor pegou e falou, você vai trocar. Ele falou, nossa, primeiro voo já. Ele falou, é, ué. Aí, lógico, ele ajudou, né? Foi dando aquele pezinho direito por causa de todas as forças envolvidas. Levanto o nariz, espero ele sair do chão. Saiu do chão, 70 nós ali, 65. E vamos subindo. E era isso. Foi assim que começou. Foi a minha primeira decolagem. A gente precisa 3-0 de delay com o Cessna 152, prefixo November 49054. Depois eu vou falar um pouquinho desse avião, o que aconteceu com ele. Teve um fim um pouco trágico. Passando 400 pés aí, a gente está fazendo aí 1 pés de razão. Razão muito boa para o Cessna 152. Não é comum. Estamos voando, gente. Imagina que emoção, depois de anos, a minha vida inteira sonhei em esse piloto. Eu estava fazendo o meu primeiro voo. Então a gente vai virar aqui para o A330, mais ou menos. E subir para 2.500 pés. E, bom, esse Cessna que eu voei, o November 49054, ele era um dos mais pesados que a gente tinha na escola. O que acontece? A escola tinha, eu não lembro agora exatamente quantos, mas acredito uns 5 ou 6 Cessna 152. E eles, cada avião tem seu peso particular. Porque depende dos equipamentos que você instalou nele, depende da quantidade de vezes que você pintou o avião sem tirar a dita anterior, coisas desse tipo. Tudo isso pesa. E esse Cessna, o 49054, é um dos que tinha mais peso. E o motor dele era um dos menos potentes. Então, a gente sofria um pouquinho com eles. de performance. Especialmente eu e o meu instrutor, eu tinha 150 libras, mas ele era bem mais pesado. Então, eu vá back no nome dele. Ele era iraniano, mas, falando dos Estados Unidos, desde pequeno e tal. E aí a gente sofria para voar com esse avião, né? Mas a gente acabou fazendo praticamente por si inteiro sem voar com ele de novo. A maior parte dos meus drones foram em outros Cessna 5 II que a gente tinha, especialmente o que eu gostava muito, que era o 9733 Alpha. Todo mundo adorava aquele avião, porque ele tinha a melhor performance de todo o Cessna 5 II da escola. Foi nele que eu fiz o meu primeiro solo e foi nele que eu chequei o PP também. E aí, quando eu chequei o PP, eu precisei voltar ao Brasil. Eu comecei meu curso nesse dia aí, 10 de maio. E aí, lá pelo dia, se não me engano, 17 de junho, eu solei. E no dia 27, 30 de junho, mais ou menos, no 29, não sei, no finalzinho de junho, eu chequei o PP. Então, foi praticamente maio, junho e junho. Deu dois meses, 20 dias. A gente teve dois fracões nesse meio tempo, então teve duas sequências de 10 dias que eu não voei. E eu aproveitei esse tempo para fazer, para estudar para o written test, né? Que a gente teve que fazer o written lá antes de fazer o cheque propriamente dito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu passei, acho que dois meses no Brasil, se não me engano. E nesses dois meses, aí eles trocaram o motor do Cesar 49054. E aí, ficou bem melhor. Estamos chegando aqui a 2.500, estou reduzindo um pouquinho a potência para 2.300 RPM. E reduzindo um pouquinho nosso nariz também, já dá para ver o Lake Dias aqui na minha esquerda. E aí, o que aconteceu? A gente pegou e... E aí, bom, aí eles trocaram o motor do avião, beleza. Aí foram fazer um voo de teste com uma instrutora da escola, estava um dia horrível, assim, estava há um tempo querendo virar, sabe? E aí ela pegou, foi fazer o teste, vocês não acreditam, ela se acidentou no pouso, quebrou o avião, ela felizmente não se machucou gravemente, mas quebrou o avião e o avião nunca mais voou. É uma pena, porque o avião que tinha ficado todo em pouco, ele podia ficar muito bom, tinha botado um motor bem legal nele. Enfim, acontece, né? E aí, enfim, sobre o César 5 II, ele tem 110 HP de potência, não é muito a potência, é a potência de um carro, praticamente, mas é um avião muito, muito legal. É um avião que você veste ele, ele é muito estável, você pode ver até aqui no X-Plane, que não é o mais estável dos simuladores, ele, ou seja, eu coloco ele aqui a 2,500, e praticamente só com o trim, eu consigo deixar ele do jeito que eu quero. Vou botar aqui o Yoke de volta. O avião real, então, é mais fácil ainda de trimar, mas é fácil, logicamente, depois que você pega a mão, né? No começo não é fácil, não. Então, é isso. Aqui do lado está passando o Lake Dias, que era um lago muito bonito, tinha lá perto onde a gente morava. A gente continua seguindo aqui para o norte, para a tal da North Practice Area. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera para a gente tentar ver mais longe um pouco. A minha ideia é até o Lake Dias, então, vamos ver se a gente chega até lá. Eu estou subindo aqui já enquanto falo com vocês. Para a gente chegar à carta, então, rapidinho, a gente decolou daqui de Lens, está voando aqui para o norte, deixamos aqui o Lake Dias, e agora, se a gente seguir nessa direção, vai chegar no Lake Distan. É o Lake George, esse da frente. É engraçado porque não é fácil achar eu estou subindo, de repente eu consigo achar um tal do Lake Distan. É engraçado porque aqui não é fácil achar um Lake Distan não, acho que a vida real é mais fácil. ele é um lago menos fácil de achar porque ele é um lago mais escuro, meio pantanoso, entendeu? O Lake Dias, por exemplo, é bem fácil, o Lake George é enorme, então é fácil também, mas o o Distan nem sempre é fácil. De qualquer forma, nós já estamos aqui na North Practice Area e agora a gente vai fazer algumas manobras que a gente fez naquele dia. Então, ali já está o Lake Crescent, já dá para ver mais ou menos o Lake Crescent. isso ali. Então, qual é a primeira manobra que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma manobra chamada Power Off Stall. Para que a gente treina o Power Off Stall? Para a gente saber reconhecer e reagir a um stall se tiver um stall durante a descida, durante o pouso até, durante a aproximação, que é um dos maiores motivos pelo qual morre gente e é o stall nesse momento do voo. Então, a gente está aqui, a gente vai fazer uma Clearing Turn para a gente certificar que não tem nenhum outro tráfego em volta, não tem ninguém na nossa direita, a gente tem uma asa alta, então a gente tem que virar assim para a gente conseguir ver se não tem ninguém lá. Também não tem ninguém na nossa esquerda. Ótimo. Chegamos aqui a 3 mil pés. Vamos então agora fazer um Power Off Stall. Eu vou reduzir minha potência, eu não lembro exatamente os parâmetros, mas eu acho que era mais ou menos isso. Power Off Stall, a gente faz ele dirty, porque a gente vai simular um pouso. Estou com a velocidade já abaixo de 85 nós, vou reduzir aqui como se eu estivesse vindo para pouso e aí eu levanto o meu nariz até tocar com o seu pistola. Aí eu seguro, o nariz caiu. Caiu, eu recupero, tentando perder o mínimo de altitude possível. Conforme eu vou acelerando, aí eu vou recolhendo o flag. Vamos subir de volta para 3 mil. Quando você começa o curso, é muito engraçado, porque você tem ideia das manobras que vão ser feitas, você fala sobre isso no primeiro ground, mas é... Até quando você chega e vai fazer esse posto sério que a gente faz isso no curso para o outro. É muito engraçado como a gente é bastante ignorante sobre o tema até chegar lá e fazer o treinamento para o grande mundo. estamos voltando para 3 mil pegs e agora a gente vai fazer uma outra manobra. No dia lá, eu tenho que ter feito duas de cada, né? Essa outra manobra chama Power On Stall. Então, agora a gente vai simular a mesma situação, o stall, só que agora é na subida. Então, eu estou aqui 3 mil pés, vou tirar um pouquinho a potência aqui para a gente perder velocidade, chegar na velocidade mais ou menos na subida, que seria ir por volta de 70 nais. Chegou, 3 mil pés, agora eu vou começar a dar motor e levantar o nariz para induzir o stall. Tem que segurar a ver o coordenado aqui no turn coordinator, o máximo possível para evitar que ele entre em um spin, parafuso, né? E esse, geralmente, ele cai bem violentamente. cedo na miss, recupera a velocidade e volta para o voo nivelado. Esse, geralmente, ou você termina acima de onde você estava ou você termina mais ou menos de onde você estava. Então, conseguiu subir até um pouquinho aí, para dar 3,300 agora. Então, agora que a gente subiu um pouquinho, a gente vai treinar o Slow Flight. Aí temos o Slow Flight Clean e o Slow Flight Durning. Para que que é essa manobra? Para você, justamente, ter a segurança de voar com o avião na velocidade mais baixa. Então, agora mantendo 3,500 pés, o Sultor vai te, né, levando por esse voo, ele vai, assim que faz, agora faz você. a gente vai se afastar muito do aeroporto. Beleza. Ela tem uma nuvem aqui também, não pode entrar na nuvem também, que é no BFR. agora que eu me localizei. Vamos lá. A gente vai tirar a potência. 1,500 RPM. Esperar a velocidade de cair. Pode deixar também a atitude cair, a gente está muito alto. entre 3,500. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha velocidade cair, mantendo a altitude. aí a gente vai entrar aqui no pré-stall, e vai ficar voando com a vizinha mesmo. Isso aí a gente vai ganhar essa confiança, o avião voa, mesmo com a velocidade baixa. A gente está agora mantendo 50 nois. Aqui, menos 50 nois, e está voando. Isso sem flat nenhum. E agora a gente faz curva. E as curvas a gente tem bem levezinhas. Curva para a direita. Um pouco bem. Beleza? Agora a gente vai fazer um Slow Flight Dirty. Vou sujar o avião. Como se eu fosse pousar. E aí vamos fazer a mesma coisa. Segurando a nossa altitude, estamos mantendo agora 3,600. Vamos manter 3,600. Vamos ver quão lento a gente consegue voar. Olha lá. Estamos mantendo 42 nois. Está dando subindo. A gente vai fazendo aqui potência, com atitude. A gente vai conhecer o limite do avião. Vai virar para a esquerda, viradinho. Ótimo. Recorre o flat. E aí, nesse dia, eu não lembro se a gente fez mais de um pouso. Eu acho que não. Acho que a gente só fez um pouso. E na verdade, aí foi um insultor, né? Porque eu realmente tinha a menor condição de fazer um pouso naquele dia. E levou algumas horas. Você lembra que eu tinha uns 4, 5 horas de gol quando eu comecei a acertar mais ou menos os pouso. Então é bem frustrante no começo. O D-Land já está ali. A gente pega o weather mais uma vez para ele sentir alguma coisa. O D-Land Muni Weather. Wind light and variable. Visibility more than 10. Sky clear. Temperature 23. Dew point 16. Altimeter 3009. Está tudo igual as condições. Ótimo. Então a gente agora, né? Sutilizaria a frequência de D-Land. E falaria, né? D-Land traffic. Cessna 5310. Five miles. Opa. Estamos com Carb-Heat Carb-Ice. Vou botar aqui um pouquinho de Carb-Heat nele. Então a gente, engraçado, porque ele deu a esperar a gente reconhecer, né? Com a RPM caindo. E não deixou. Então eu já tive isso aí na vida real. É bem chatinho. Você perde potência pra caramba. E aí, assim, a gente falaria de L-Land traffic. Cessna 5310. Hotel. Seven miles to the north. Inbound to land. Request traffic advisory. Aí se tiver alguém no tráfego vai falar, ó, estamos usando a pista 5. Não sei o que. No caso, como está vento calmo, a pista padrão de L-Land é a pista 05. Até é uma coisa de... Por causa de nós, a BAMP. Se vocês podem reparar, o nosso circuito de tráfego pra 05 é bem em cima do aeroporto, a maior parte dele. Por isso que a gente usa mais essa pista pra fazer o circuito, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou chegar pela pista 05. A gente já ligou aqui o nosso... o nosso carb hit. Eu vou deixar ele ligado porque a gente não vai precisar muito mais potência do que isso pra entrar no tráfego. Estamos passando agora 1.500 pés. O tráfego de L-Land é 1.100 pés, né? Porque o campo fica a 79. Então pra arredondar pra mais próximo a gente arredonda pra 1.100 pés. 1.000 pés acima do campo. E aí eu vou entrar aqui 45 graus a downwind pra pousar na pista 05. Tá? E aí a gente termina o nosso voozinho que é um voozinho bastante significativo. Foi bem parecido aí. Tentei fazer o mais parecido possível com o meu primeiro voo ever oito anos atrás no dia 10 de maio de 2012. Primeiro voo de instrução do PP na FAA lá em D-Land, Flórida. Estamos aí a 15 milhas mais ou menos de Daytona e umas 30 a 40 milhas de Orlando. Então D-Land Traffic Cessna 5310 Hotel joining lap downwind 45 for running 05 D-Land Traffic. A gente repetia o D-Land Traffic no final porque Zephyr Hills é a mesma frequência. e aí às vezes você ouvia as upper heels lá atrás. Aí lembrando a gente fez outro dia o vídeo como é que a gente faz o circuito visual no point 787. No Cesslinh a gente sabe que está na distância certa que no caso é meia milha então a gente vê a pista mais ou menos no meio do stretch como vocês estão vendo agora. Então por isso a gente aponta mais ou menos no meio desse stretch aí. e aí quando a gente chega em B-Numbers é onde a gente começa o nosso procedimento para descida. Vou tirar minha potência trazer para 1500 RPM trazer minha velocidade para 80 nós e dar um dente de flat. E aí eu dou pit down para manter esses 80 nós. quando a pista tiver mais ou menos 45 graus tipo agora eu viro para minha perna base e vou reportando tudo isso. E aí eu mando meu pit para 70 nós e dou meu segundo notch flap. E aí eu posso começar a ajustar minha potência conforme isso também especialmente nesse avião que tem muita potência. estamos chegando um pouquinho baixo agora por causa justamente desse excesso de pit down que você precisa dar porque esse avião não é muito realista com relação a esse ângulo de planeio. Aí eu intercepto a linha final geralmente a gente tem uma referência no chão que ajuda a gente nesse momento você meio que estabelece aquilo no simulador não é tão fácil então a gente acaba chegando aqui um pouquinho viramos um pouquinho antes mas a gente vai se ajustar rapidamente entra na final dou flap completo passo o meu lane checklist e entro na rampa bonitinho aqui 65 nós a velocidade muito boa pra gente aproximar no César 152 e aí diferente de um avião maior que a gente viria direto na marca de mil esses aviões melhores geralmente a gente vira ali no piano naquela faixa de pedestre eu vou passar bem em cima dela e vou tirar o motor completamente e segurar o meu avião como se fosse solar e é isso chegamos em de lente e assim terminou o meu primeiro voo na vida de extensão e acho que a partir não a partir daquele dia porque como eu falei pra vocês foi meio frustrante no começo o avião não fazia nada que eu queria mas logo depois eu fiquei apaixonado totalmente pelo César 152 como sou até hoje e pela aviação geral de aviões menores e é muito legal é um ambiente muito bacana o voo é muito legal a vista é muito legal enfim tudo é muito legal livramos a pista aqui vamos fazer algumas coisas referentes a nossa a nossa after landing procedures então eu vou frear a gente aqui pra gente poder fazer isso tudo vou tirar um pouquinho de mistura vou fechar meu carb heat e vou configurar as luzes aqui então a gente já não precisa mais da strobe a nave também pode deixar não precisa mais além de deixar só o taxi mil rpms pelo menos ali pra manter a nossa sport sport plugs limpa e lá vamos nós pra estacionar o nosso avião lá onde a gente tirou a gente olha em volta lógico não tem ninguém a gente vira aqui a esquerda e lá em D-Line a gente costumava chegar do voo e já abastecer até pra evitar de entrar água no tanque formar água no tanque mas hoje aqui eu vou direto pro parte de estacionamento eu vou estacionar ele aqui na terceira vaga mais próxima do prédio a gente entrava aqui a gente virava na frente da vaga e depois empurrava o avião aqui vai ser difícil de fazer vamos lá aqui tem um problema sério com paramos mais ou menos na frente um pouquinho a gente teria que empurrar um pouquinho o avião pra trás tá mas tá feito paramos o avião aqui a gente vai lá e desliga o motor desliga o motor desliga a chave e desliga a master pronto o avião está entregue inteiro depois desse voo maravilhoso que fizemos reproduzindo o primeiro voo da minha vida em instrução exatos oito anos atrás obrigado por todo mundo que participou espero que vocês tenham curtido pra quem tá vendo isso assim que sair o vídeo a gente tem uma live dia 11 e agora com a Falcon a escola Falcon lá na Bahia e a gente vai contar justamente essa transição de comissário pra piloto a live é às oito da noite é só acompanhar lá no Instagram da Falcon voo e Falcon e vai ser bem bem bacana acho que vocês vão aprender bastante coisa e vão descobrir algumas coisas sobre mim que não sabiam e claro estão mais do que convidados a mandar qualquer dúvida que tenham tá bom muito obrigado aí por todo mundo que assistiu o nosso voozinho deixei meu flap esqueci de levantar o flap enquanto eu estava conversando com vocês não fiz meu afterlating completo depois a gente arruma isso é só ligar a bateria e botar o completo pra cima tá bom bom é isso aí tchau gente obrigado boa tarde pra todo mundo